Um cachorro vomitando sangue é sempre algo que gera preocupação para o dono, ainda mais porque não é algo tão comum e que à primeira vista pode causar um pouco de espanto. Existem muitas razões que podem levar o cachorro a essa situação, podendo variar desde problemas gastrointestinais até problemas na própria boca do cachorrinho. A hematemese é o nome dado ao vômito com presença de sangue. Essa situação pode ser desde um problema superficial até mesmo um problema gravíssimo e cirúrgico. Mas afinal, quais são as principais causas da hematemese ou do vômito com sangue em cães? Primeiramente, lesões na boca, ingestão de corpo estranho, envenenamento ou intoxicação, câncer, gastroenterite, refluxo, ingestão de objeto desagradável, mudança na dieta, parasitas, infecções, enjoo de movimento, gases, enjoo pós-operatório, insuficiência renal, insuficiência hepática, pancreatite, entre outros. Saber diferenciar os aspectos do sangue é muito importante. O sangue mais escurecido normalmente está ligado a problemas no trato gastrointestinal. Pode ocorrer junto com quadros de refluxo, onde o sangue volta do intestino, fazendo o caminho oposto até a boca do animal. Esse tipo de situação é extremamente alarmante. Pode ocorrer por problemas graves de intoxicação, câncer ou até envenenamento. Em outras palavras, tudo varia muito no estado em que o animal se encontra. Cachorro vomitando sangue vivo. O sangue vivo ou avermelhado indica que o cachorro tem algum problema entre a boca e o estômago, pois o sangue ainda não passou por um processo de digestão, diferentemente de quando o sangue sai com um aspecto mais escurecido. Mas afinal, o que você deve fazer se o seu cachorro está vomitando sangue? Primeiro de tudo, verifique a coloração desse sangue. É um sangue vivo? É um sangue escurecido? Em seguida, avalie com atenção o animal, veja se ele apresenta algum outro sintoma, como diarreia, dor abdominal, dificuldade em defecar, falta de apetite, falta de disposição, febre ou tosse. Depois disso, considere duas coisas importantíssimas. O seu cachorro pode ter mordido ou engolido algo pontiagudo? Pérforo cortante ou tóxico? Se sim, você deve levá-lo imediatamente ao médico veterinário, pois seu amiguinho corre risco de vida. Em alguns casos, o cachorro vomitando sangue não apresenta risco grave, podendo ser algo superficial ou esporádico. Contudo, se isso persistir, você deve zelar imediatamente pela vida do seu pet, levando-o ao veterinário. Como saber se o vômito do seu cachorro é grave? Os vômitos sempre estão associados a um problema primário. É importante entender todo o contexto sintomático. Se o cachorro, além de estar vomitando, ainda apresenta indisposição, temperatura alta, falta de apetite, você precisa acender um sinal de alerta e fazer alguma coisa o mais rápido possível. Se o vômito for um evento isolado, que acontece de vez em quando, e se não vier acompanhado de sintomas como os descritos, talvez não seja tão preocupante. Agora, se o seu cachorro for filhote ou idoso, você deve se preocupar imediatamente, já que o organismo desses animais são muitas das vezes mais frágeis do que os dos animais mais jovens. Mas, afinal, como tratar o seu cachorro? Como já dito, podem ser muitas as causas que levam ao vômito. Contudo, você deve estar se perguntando como você pode lidar com essa situação em casa, não é mesmo? Não é recomendado que você medique o seu amiguinho em hipótese alguma, pois você pode acabar agravando o problema. Medicações caseiras possuem poucas comprovações científicas e podem ser muitas das vezes ineficientes contra a maior parte dos problemas. Se o seu cachorro está vomitando sangue e você quer de fato ajudar o seu amiguinho, ofereça comida e água para ele. Atente-se também aos principais sintomas. Também fique atento sobre as necessidades dele. Verifique se ele está defecando, se ele está urinando. Esses dados são super importantes para quando você levar o seu cachorro no veterinário. Passe o máximo de informações possíveis sobre a história do seu cachorro. Exames que provavelmente o seu cachorro fará no veterinário para resolver o problema do vômito com sangue. A maior parte das doenças necessitam de auxílio de exames complementares para serem diagnosticadas. Quando lidamos com um animal que está vomitando sangue, é preciso compreender a exata raiz do problema. Para isso é realizado os seguintes exames. Ultrassonografia, radiografia abdominal, hemograma completo, bioquímica hepática. É claro que isso vai variar de acordo com a conduta do veterinário. Vai variar também de acordo com a situação em que o animal está. Vai variar de acordo com o tempo em que ele está naquela situação. E também vai variar de acordo com todos os sintomas que aquele animal está apresentando. Concluindo, para resumir, um cachorro vomitando sangue não é normal. E na maioria das vezes pode ser fatal. Entretanto, você deve observar os sinais que ele apresenta. Por exemplo, sintomas além do vômito. Desta forma, você vai entender se deve ou não correr imediatamente para um veterinário. E até a próxima.